e olha só minha gente que delícia aqui ó onde é que é fritinha aqui ó teve um que deu aquela tostadinha maravilha essa tostadinha aqui aí é que é maravilha aí ó tem aqui para todo gosto aqui ó tem tostadinha tem amarelinho ó só aqui olha aqui é do jeito que cada um aqui você vai fritando e vai virando aqui olha se você quiser deixar branquinha você deixa entendeu ó se ela é branquinha se não quiser você vira ela aqui e vai ó entendeu sei que essa aqui tá maravilha ó ó só gente olha só uns cantos é macaxeira outros é mandioca e outros é aipim gente para mim qualquer uma das três tá boa ó ó essa aqui é boa tá prontante assim ó então ó que maravilha aqui ó gente eu tô me acabando aqui no interior aqui um monte de coisa aqui tá bom vamos que vamos em olha só aqui agora vamos lá vamos almoçar pegar aqui um arrozinho arroz soltinho aqui ó arrozinho aqui de panela aqui do do interior olha parece que foi cozinhado cada grão separado muito soltinho aqui ó então vamos hoje a gente vai ver bastante né hoje vai sair um pouco aqui do da vida de pedreiro lá da obra aqui gente tem mais mandioca que tá fritando amarelo olha a cor como é amarelinho então aqui nós temos aqui um feijãozinho aqui ó o feijãozinho aqui ó ó feijãozinho bacana branquinho também ó maravilha aqui nós temos uma carne de porco aqui ó a carne de porco aqui ó a carne de porco aqui foi primeiro foi cozidinha depois passou no óleo olha que eu fez com o rejeito de porco aqui ó maravilha aqui ó e agora vamos para mandioca aqui ó tá fritinha aqui ó gente isso aqui é uma delícia e hoje eu vou exagerar um pouco olha só que uma maravilha aqui ó ó tem tem bem fritinha e tem o jeito que você quiser tem cozidinha aqui também mas é assim gente olha só então vamos lá deliciar então ficamos por aqui né com mais esse almoço aqui vamos que bom tchau